E aí combatentes, bem-vindo ao canal do NAND, mais um vídeo de Mortal Kombat X para Android. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês como reduzir o time de todas as missões que você fizer. Vamos ver se você já conhece essa dica. Existe um equipamento para reduzir o tempo de missões, que está aqui equipado no meu Kung Lao atualmente, que chama Orientação de Karo. Orientação de Karo, não sei o que significa. Qual é a habilidade dele? Aumento no spoiler de missão de 5%. Tempo de missão 5% mais curto. Então, você vai reduzir 5% das suas missões do tempo. E esse spoiler, eu não sei se esse spoiler seria o que você está farmando, realmente não havia percebido isso. Então vamos mostrar para vocês qual... você já deve estar sacando a dica, mas não é apenas isto. Como, primeiro, como faço para farmar esse... Esse Orientação de Karo... De Karo? Acho que vou falar Orientação de Karo. Primeiro que você farmei ele em missões. Farmei ele uma vez, está vendo? Orientação de Karo. Nunca consegui uma segunda vez. Não sei nem se tem como conseguir uma segunda vez. E vamos fazer aqui uma missão para vocês verem. Pegar aqui do Sarek, do... Dos Triborg, que eu nunca consegui um segundo Triborg até hoje. Pegamos aqui o Kung Lao, Kung Lao, Kung Lao, Cadê Você? Pegamos dois aqui para fechar. Um, tá bom, serve. Comecei, era oito horas, baixou aí vinte e cinco minutos. Se você for aqui em menu, coleção... Se você for em coleção, o personagem vai estar bloqueado, certo? Então você não consegue retirar Orientação de Karo dele. E se você for em outro personagem e tentar atirar, também vai dar em disponível. Mas é aí que o jogo deu mole. Ele esqueceu de bloquear em outra etapa do jogo, em outra tela. Então aqui em Guerra de Facções... Vamos lá e editar. Vamos pegar um outro personagem aqui. Um personagem que eu lembro que vai estar nele. Vamos pegar o Reptile. Que ele pode pôr dois acessórios. Será que ele está com dois acessórios? Ah, está faltando um, então fechou. E eu consigo desequipar e equipei no meu Reptile. Personagem de Platina. É Platina, eu acho. Dá para ter dois equipamentos. Eu sou desequipado com Bilal. Então você já imagina o que vai acontecer. Mas vamos ter aquela certeza? Vamos então tentar dropar o Cyrex. Vamos pegar aquele Reptile. Ele está em missão. Então vamos trocar de personagem. Então vamos fazer de novo. Pegamos aqui a orientação de escarvo. Quitana equipada. Missão bem fácil. Exoterra ainda. Botamos uma Quitana da vida. Botamos um Bronze. Botamos um Prata. Botamos outro Prata. Fechou 100%. E sete e trinta e cinco. Ou seja, reduzir 25 minutos. Então se você fazer isso de doze horas e um dia. De um dia, se eu não me engano, caiu uma hora e meia. Quase uma hora e meia. Acabou uma e vinte. Mais ou menos. Essa é uma forma de você tentar reduzir um pouquinho o time das suas missões. Então se você está querendo dropar novas missões aí de oito, doze horas. E você consegue fazer uma logística de horário. De você voltar e já pegar aquela missão. Ou então, por exemplo, vou entrar na missão no horário de almoço, meio dia. Mas provavelmente onze horas, talvez já estou querendo dormir. Você já consegue reduzir aí cinquenta minutos nas missões de doze horas fazendo essa dica. Então deixa nos comentários. Você já conheceu essa dica? E se vocês tiverem alguma outra dica dessa aqui, ou outra genérica para outros assuntos, deixem nos comentários para a gente fortalecer mais ainda a comunidade dos combatentes Mortal Kombat X para Android. Ou quem sabe eu fazer um novo vídeo também com essas novas dicas. Beleza? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que tenha curtido. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.